E eu só digo pra você uma coisa, não pensa, só vem, sai dessa zona do Brasil. Oi gente, eu estava aqui lendo os comentários e eu encontrei aqui dois comentários bem interessantes, no qual eu pensei, poxa eu vou responder, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo pra responder esses comentários e eu chamei o Leandro, e o Leandro me deu uma ideia interessante, Verônica, por que que a gente não começa a responder o comentário do povo? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, você escreve aí porque nós vamos responder de boa pra vocês, né Leandro? Sim. Então, eu vou ler aqui o comentário da Silvina, ela disse assim, Olá, gostei muito do vídeo, queria saber qual cidade do Panamá tem o custo de vida mais barato e as escolas das crianças, é fácil e emprego? Tem, eu acho que é isso que ela queria saber. Leandro, você ousa responder esse comentário, até porque vocês sabem aí nos vídeos passados que Leandro via escola e tudo isso aí das crianças aqui, pra quem já conhece a gente aqui do canal, e Leandro que recorria tudo isso aí, gente, era Leandro que via. Isso, no caso a Silvina, ela quer saber um conjunto, né, a cidade que é boa em custo-benefício, a cidade que é boa pra morar, a cidade que tem escola e que também tem emprego. Sim. É uma combinação que aqui em Panamá não é muito fácil de se arrumar não, por exemplo, se você quer escolas boas, no Panamá tem ótimas escolas públicas, estou falando de escola pública, particular também, escolas públicas são boas, são boas porque os professores aqui não estão igual no Brasil, que estão ali ideologicamente motivados para poder trabalhar, aqui eles querem simplesmente ensinar. Então as escolas públicas aqui, o pessoal leva muito a sério a educação. A gente vive em Santiago, e a gente vive aqui mais por causa da escola também das crianças, que a gente veio pra cá com o objetivo de dar uma educação melhor para os nossos filhos, e conseguimos lograr êxito, eles tiveram uma ótima educação, voltaram para o Brasil, estão trabalhando agora, montaram uma empresa no Brasil lá, e falam dois, três idiomas, no caso no Brasil o português, inglês e espanhol, fluentes também, porque aqui as escolas são bilingües, falam espanhol e inglês. Então em termos de escola, pelo que eu pude perceber, Santiago de Veráguas é uma cidade que é muito tradicional com relação à escola. Tem duas escolas aqui, uma para quem tem ali um pouco mais de lado para humanas, e uma outra que também é muito forte no Panamá, para quem tem um pouco mais de lado de exatas. Então essas duas escolas aqui, uma é a normal e a outra qual é o nome? A normal, como assim? A normal. Uma é a normal, não é a normal, é a que a gente chama de normal aqui, a escola. Tá, mas fala o nome da escola direito. Ah, é grande gente. É grande, é a escola normal de escola de professores. Busca aí, escola normal de Santiago de Veráguas. Sim, e a outra qual é o nome, que é a de... Huracá. Huracá. Também, essa é a parte de exatas. Exatas. Então a questão de escola, para quem tem filho pequeno, e outra coisa gente, quem tem filho pequeno, menor de 18 anos, pode vir para cá que não precise de legalização. Basta fazer ali o visto estudantil, que é... Até a própria pessoa pode fazer, apresentar na imigração, paga ali, acho que 100 dólares, sei lá, por ano, entendeu? Mais ou menos, acho que nem chega isso tudo. Eu não me lembro, agora já faz uns 4, uns 2 anos que a gente não faz isso, então eu não me lembro mais quanto que custa. Mas não é caro, não precisa pagar advogado para poder fazer o visto estudantil, mas para o adulto é claro que precisa. Mas com criança não precisa se preocupar. Em termos de trabalhar, aí vai depender da área da pessoa, porque aqui tem profissões limitadas para Panamengo. Então se a pessoa, ah, eu quero montar um negócio, o ideal é você vir, olhar as cidades, ver onde o seu negócio teria ali uma boa entrada, estudar o mercado para poder então vir e colocar o estabelecimento. Mas tem que se legalizar, fazer todo o trâmite para poder estar legal aqui, senão não tem como trabalhar. Agora, em termos de morar, também ficaria, com condições de custo-benefício, também ficaria em Santiago. Interior, né? Interior. Por quê? Porque Santiago, ele tem uma taxa de aluguel baixa, o preço baixo. Tem uma população razoável, que dá para você montar um negócio também, mas dependendo do que a cidade pede, porque eu não sei qual é o... Aqui o forte é comida. Literalmente falando, aqui o forte é comida e construção, aqui no interior. Agora, na capital, na cidade de Panamá, aí o leque é bem abrangente com relação a trabalho, ok? Escola Santiago de Veráguas. Conheci Xiriqui, conhecemos Xiriqui. Eu não sou também um grande conhecedor de Xiriqui, que é uma outra província que tem aqui, cuja capital é Davi. Eu não sou um grande conhecedor, só que eu sei que o custo de vida lá já é um pouco mais caro que o custo de vida de Santiago. Agora, se você vai um pouco mais para cima, para a Serra, é outro nível de qualidade de vida, só que também o custo é muito mais alto. Se a pessoa quiser viver em Panamá bem, olha, eu tenho condições, eu tenho aí, sei lá, de 2 a 5 mil dólares por mês. Pô, eu indicaria tranquilamente. Você gosta de quê? Você gosta de interior? Beleza. Vai morar lá para o interior. Vai lá morar para a Serra, que no caso ali a gente chama de Boquete, que é um nome que no Brasil não é muito benquisto, mas aqui a cidade se chama Boquete, um pouco mais para cima também, Vulcan, aquela região ali para cima. Aqui também, mais para perto aqui, nós temos Coronado, Coronado, né? Coronado. Temos também, não é tão maravilhoso, mas está crescendo bastante, que é Penonomé, também é uma cidade boa. Para quem gosta de morar perto de praia, tem Vaca Monte, que também é ali perto de Araiã, perto de Lachurreira. É uma cidade que você pode, você pode alugar um apartamento, alugar uma casa na beira da praia, viver tranquilamente. Claro, né? Se você for sair para poder fazer compra, tem que ter um horário certo, porque o movimento de carro é muito grande, que é muita gente. E chuva. E chuva, mas chuva que sempre tem. E Penonomé. Não, estamos falando de Penonomé. Então, mas eu estava em Vaca Monte agora. Agora, não só em Penonomé, como em Panamá inteiro. À tarde, chove muito. Então, tem que... Mas isso é coisa que você está aprendendo no cotidiano normal, ok? Trabalhar, mais vaga de trabalho, dependendo da sua área, cidade de Panamá. Moradia, Santiago de Veráguas. Escola, Santiago de Veráguas. Beleza? Segundo comentário. Geraldo de Paula. Parabéns pelos vídeos que vocês estão fazendo. Também sou militar, primeiro sargento da Polícia Ambiental, aqui em Minas Gerais. Selma. Aposentei, fazem três semanas. Vou receber quase 11 mil reais líquido. Sou eu, minha esposa, meu filho de 13 anos e um de um ano e meio. Com essa aposentadoria, dá para minha família viver aí e até conseguir ganhar em dólar? E até conseguir ganhar em dólar para complementar... Para complementar... Desculpa. Ganhar em dólar para conseguir complementar a renda? Bem, herói, né? Muito prazer ter você aqui, Geraldo, com a gente. É uma honra realmente ter um herói aqui acompanhando o nosso canal. Rapaz, eu posso falar com propriedade para você também, porque eu sou militar, sou fuzileiro, também sou reformado, vivo aqui como aposentado, me reformei em 2011. E eu só digo para você uma coisa. Não pensa, só vem. Sai dessa zona do Brasil. Eu sei que Minas Gerais é um estado bom para se viver. O interior de Minas Gerais, tem bastante gente conhecida em Minas Gerais, aí, Cambuquira, próprio Belo Horizonte, conheço muita gente de Minas Gerais. Mas, irmão, para você que é herói, para você que é Papa Mike, irmão, vem para cá. Vem para cá. Dois... Dez... onze mil? Dá uns dois mil e dezentos dólares. Olha, vou te contar uma coisa. Quando eu e o Verônica vêm para cá, eu sou terceiro sargento, fuzileiro naval reformado. Esse terceiro sargento está ganhando aí em torno de uns cinco mil reais. aproximadamente aí, desconto e tal. Eu, com empréstimos, para poder pagar as coisas aqui, a legalização e tudo mais e tal, vim para cá com a Verônica, vivendo aqui, basicamente, com oitocentos dólares por mês. Eu, Verônica e quatro filhos. Quatro. Não foram dois, ganhando dois mil e dezentos dólares por mês, mais ou menos. Com quatro filhos, vivendo ali com os setecentos a oitocentos dólares, mais ou menos. Dependendo do dólar ali que oscilava muito, bota aí entre setecentos e oitocentos dólares. Eu não me lembro a última vez que eu recebi oitocentos, não. Mas ficou na casa dos setecentos ali, para você ter ideia. Cara, vou te contar que a gente viveu bem melhor aqui do que eu vivi no Brasil. Eu tinha uma casa em Araruama, Rio de Janeiro. Uma casa de 40 por 15, de tamanho dela lá, gigante, no centro de Araruama, no bairro nobre. Vendi a minha casa lá, vendi tudo o que eu tinha, vendi tudo. O que eu não pude vender, eu doei. Praticamente, dei minha casa de graça para poder vir para cá e faria tudo de novo, irmão. Para quem é aposentado, vem para cá se legalizar. É barato, barato. Você, praticamente, com o seu salário, você consegue se legalizar aqui. Com o salário de um mês, você consegue se legalizar, praticamente. Então, irmão, você pode vir tranquilo. Você pode escolher se quer morar na serra. Você pode escolher se quer morar. Eu só não aconselho morar na capital. Capital, o custo é alto, é muita movimentação, é um lugar muito abafado. Se bem que Minas Gerais também é um pouco abafado, porque não tem praia, não tem essas coisas assim. Até porque, no meu caso, tá, gente? Eu penso que, para morar na capital, é quem realmente deseja trabalhar. É, para trabalhar. Agora, se você está aposentado, assim, para descansar, cara, é o interior. É o interior e são lugares bonitos. E eu vou falar nossa língua aqui. E baratos. Isso, vou falar nossa língua aqui, segurança. Aqui, irmão, você pode dormir com a janela aberta, tranquilo. Você pode chegar aqui e falar assim, eu estou aposentado. A minha família tem um descanso. Seu garoto tem 13 anos, você tem escola aqui que você, com o teu salário ainda, sem precisar complementar. Claro, você sempre tem o direito de querer mais. Você pode complementar como você quiser e ganhar o quanto você quiser, para você poder usufruir do que você quiser. Você pode aqui comprar uma SUV, sei lá, zero, que ninguém vai na esquina querer te roubar. Você pode andar desarmado tranquilamente aqui, que ninguém vai querer te roubar. Entendeu? Aqui, para você ter ideia, eu, eu, quando vim para cá, como eu era uma pessoa desconhecida aqui no interior, e olha que é a cidade grande, hein? Que Santiago é a terceira maior cidade onde a gente vive agora. É a terceira maior cidade de Panamá. É uma cidade muito grande, com um milhão e poucas, não, perdão, duzentos e poucas mil pessoas. Eu já fui, já tomei umas treze duras. Isso a pé, a pé. Sem contar as blitz que eu fui parado de moto andando, e os caras me pararam. A pé, os caras me pararam treze vezes, porque eu não me conhecia. É muita polícia rodando. E aqui, existe uma polícia chamada Lince, que são dois policiais numa moto. No Brasil, se você ver duas pessoas numa moto, o que que é? Corre. É furada já, já perdeu. Aqui não, aqui você toda hora, você escutou, agora aqui tem um pouco mais de moto. Pra você ter ideia, a minha moto, a placa dela é 314. A minha moto foi, a moto 314 de Panamá. Zero, 314 a minha moto. Então, não tinha moto em Panamá, muito pouco. Agora que começou, depois da fraudemia aí, começou a crescer esse negócio de entrega, o pessoal entendeu o que que entrega. Então, irmão, você pode vir pra cá tranquilo, pode fazer o processo de legalização, depois, você querendo, eu posso mandar o contato aqui do advogado que a gente faz aqui. Eu não tenho, eu não ganho nada com isso, entendeu? Eu posso indicar o advogado que fez o nosso trâmite, que eu gostei dele, o cara foi bem ágil, entendeu? Não tem um acordo e não queria poder ganhar dinheiro. Igual tem muitos outros canais aí que, ah, vou fazer aqui porque tem acordo e tal, eu não tenho acordo com ninguém. Se você quiser ganhar, aprender a ganhar em dólar, aqui embaixo na descrição tem o link que te ensina. A gente dá o caminho, entendeu? Agora, fazer acordo pra te indicar uma coisa ao qual eu não vivo, ao qual eu não sei, e ao qual eu tô querendo ganhar dinheiro com isso, isso não é minha praia, ok? Eu só falo pra você uma coisa. Não só pra você, falo pra você e pra todos os seus amigos também que estão aí se aposentando na tua turma. Qualquer um policial militar, militares das forças armadas em geral, que quiserem vir pra Panamá, vocês vão morar no paraíso. Desconto pra tudo. Você pôr, vai no cinema? Cara, cinema 3D aqui eu pago 2,30. 2,30, porque eu sou militar reformado, entendeu? Aqui aí se chama rubilado, pensionado no caso, perdão. Você tem desconto pra tudo. Se você comprar uma casa aqui em seu nome, você vai ter desconto em luz, desconto em água, desconto em internet, e não é descontinho não, é descontão. Entendeu? Então, brother, a única coisa que eu ia dizer pra você, vem de tudo e vem embora. Ou se quiser, aluga tudo aí, vem embora. Vem ser feliz, vem morar num lugar onde você vai ter paz de verdade, onde você não sabe que, você tem certeza que você não vai virar esquina, vai possivelmente não poder voltar pra sua casa, entendeu? Fica à vontade e seja bem-vindo. Bom, gente, então é isso. Escolhemos aqui dois comentários. E a gente não podia deixar passar, gente, porque esses comentários, as pessoas perguntam e querem saber logo de uma vez, porque isso é importante, né, Leandro? Com certeza. É importante saber. Perguntem bastante. Sim. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, coloca aí nos comentários que vamos fazer, vamos ter o prazer de responder a vocês. Isso aí. Tá bom? E querendo saber como que ganha dinheiro. Então, como que ganha em dólar morando aqui em Panamá, eu quero ver o link, Leandro. Tá aqui na descrição. É só clicar no link aqui que vocês vão saber como ganhar em dólar morando em Panamá. Sem precisar trabalhar pra ninguém, da sua casa, tranquilo, entendeu? Fazendo o teu horário. Agora, nada é fácil. Requer muito, mas muito empenho, ok? Perseverança, consistência. Perseverança, né, meu amor? Verônico Kildílio. Ele é fruto da persistência. Tá persistindo. A luta não é fácil, mas pra quem é, pra aqueles que perseveram, a vitória é certa.